Com certeza! Passarinho cantando Calmaria total aqui na roça Cheguei aqui no sítio do Crispim Já peguei o Crispim aqui Cuidando aqui da entrada Tudo limpo fica melhor, né Crispim? É, fica limpinho, bonito, né? Bonito! Bom dia, Crispim! Bom dia! Eu tô dizendo, tudo limpo, você cuidar, a coisa muda Aí, ó Pra dar uma presença melhor pro sítio Pra dar uma presença E isso repercute Verdade! Tudo limpo é bonito Verdade, Crispim! Tem que dar presença Estou arrendo aqui pra poder Chegar alguém Olha o sítio do Crispim é limpinho É! Dá gosto, né? Dá gosto chegar no sítio do Crispim Você, Crispim, tava me falando a respeito desse Desse mato que já tem muito tempo, né? É! E ele... Você capindou aqui há dias E você disse que ele serve o adubo, né, Crispim? É adubo! É adubo, né? É, depois que ela tá florescendo É um adubo bom É um adubo gônico Orgânico E aí a coisa floresce bem, né? Vai ficando melhor A duba é muito bom As folhas que aprudecem é adubo Principalmente pra coco, né? É, principalmente pra coco E pra laranja também, né? Laranja Cacau Cacau Tudo, né? Ajuda e muito, né? Esse mato aqui, ó Isso aí Esse aqui é o adubo da terra Aqui ele já fica no peito Verdade, verdade E quando você botar nos pedaços das plantas Ó Isso aí A água bate, acho que fica até mais... A água predomina mais tempo aí, né? É isso, bota no pé da planta É E aí, fica aí nesse mato aí, ó Fazer tudo assim, ó Ó Sei Aí a vitamina pura O crescimento aí, né? Agora, depois que você molha a vinha A água fica aí, ó Fica aí E se ela demora mais aí E com isso traz mais utilidade, né? Mais saúde Mais saúde Verdade Depois daí eu pego a galeota e vou jogar nos outros Ah, rapaz Então, que silva de exemplo aí pra quem tá nos assistindo, né? É, a terra... A terra, quando a gente... Alguém limpa a terra Nunca tira o mato Porque tem deles que... Que gandanha Deixa no osso assim, ó Sei Aí tá tirando a vitamina da terra É verdade Porque o mato é quem conserva a terra, né? Verdade, verdade Eu vou dar aqui uma prova Mato aqui, tá? Sim Tá fresquinho aqui debaixo Isso Aí, ó Tá fresco Sim O mato aguenta A humildade da terra Sei É, ele conserva, né? Mas aqui, meu, vejo aqui, amigo Meu, vejo capina aqui Tira tudo Passa um brandão Então, você acha que Mantendo sempre essa condição Traz benefícios, né? É, o adubo da terra Toda essa sora que cai aí Depois que ela pudesse aí É, é adubo Ela vai pudesse aí Você já tá vendo aqui O jeito desse aqui, ó Já tem muito tempo, ó Aí, ó Verdade Aqui é o adubo aí Aí a coisa ajuda Vem a chuva Ajuda mais ainda É, sobrevivir E aí a prata fica Sim, Grisby Você fez a áreazinha lá da casa, né? Fiz uma áreazinha aí E a casa a gente fez Um vídeo, você lembra? Eu lembro Fizemos um vídeo Fizemos um vídeo da casa aí Da casa E agora você fez a área Uma áreazinha aí, pá O Erivaldo foi pedreiro O mesmo fez a casa É, o mesmo fez a casa O Erivaldo é gente boa Constrói direito Trabalha bem Trabalha bem Reboca bem É Aí você deita Passarinho cantando Agora mesmo passou Você viu o tanto de periquitos? É, o ramo de periquitos Quantos periquitos, né, rapaz? Passaram aqui agora? Eu plantei esse pradinho Tratado no meio Cadê? Aí eu plantei 30 mudas Eu plantei esses aqui Na sonda, mas É, rapaz Isso ali foi plantado Agora recente, né? É, tem que ver o que eu plantei É, a gente tá vendo que Ali você já deve jogar Uma coisinha daquela ali Um adubzinho Aí já vem O que é dele esse mato Que é pra conservar Olha aí o coqueiro como tal Esse coqueiro tem quanto tempo? Esse coqueiro tá com A parte tem dois anos Dois Dois, né E já tá frutífero Eu já comi muito pouco dele Cacau algum aqui já deu? Já, só as pés aí Esse aqui O do fundo, né É, rapaz Isso É isso aí Mas eu empreitei ali Um pedaço de valminho De areia Fiquei plantar Carro a banareira O buraco da banana Agora, Crisvin Do lado aqui Você plantou a empim, né? É a empim? Isso é a empim Isso é a empim Aí quando ele tiver maior Eu vou jogar o cacau Debaixo dele Ah, porque aí vem a sombra, né? Vem a sombra Depois dois vinhos E esse é a empim aí É o que? É o manteiguinho? É o manteiguinho É o que rola aqui, né? É o que rola a manteiguinha E nesse lado aqui Valminho Carro o buraco da banana Aí Enquanto não nasce a banana Eu vou encher as carreiras De anduque Isso é o termino de som pro cacau Aqui também é dupe pra cacau, ó Aqui é dupe orgânico É? É, rapaz Isso ajuda, né? Eu vou pegar Você tá vendo que ela está fresca Até que você vê um pouquinho Você vê É isso mesmo Dá uma molhada Um pouco molhada E aí é só jogar no Embaixo Sim, Crisvin A área Tá aqui A área tá aí Ajuda bastante, né, Crisvin? Ajuda, ajuda sim Tá chovendo Você pode ficar aqui Observando Aí, gente A casinha do Crisvin Vamos dar uma circulada aqui Viu? Casazinha Aconchegante Né, Crisvin? Banheirinho Banheiro Tá aí o quarto do Crisvin Aqui é o banheiro Ó É na roça, mas Vase sanitário Tem fossa Tudo direitinho Outro coqueiro ali Já 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 O velho fogão de lenha Vamos lá dar uma olhada Ah, nós já tomamos café Não já, Crisvin? Umas duas vezes Ô, Crisvin Você lembra daquele vídeo Que a gente fez? Chuva, rapaz Hein? E você não tinha nem começado A mexer aí na frente Nada Nem pensava Né, Crisvin? Aí mudou tudo Olha aí, ó Esse fogãozinho já tá surrado Viu? Cansado Muito mocotó Muito mocotó Muita feijoada Eu tô saindo do lado de lá Porque essa fumaça Você sabe que ela pega na roupa da gente Hein? É, vamos dar uma olhada É, Crisvin Pois é, gente Você que tá assistindo aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa seu like E seu comentário Que é muito importante Olha, rapaz Que Crisvin Tá começando E você tá começando certo Com local Com cimentozinho Você entendeu? É Isso Entendeu? É É, rapaz Olha, rapaz Ô, Crisvin Daquele tamanho ali Que é menor Esse aí É a fêmea É a fêmea Que é macho O branquinho Isso Por exemplo Um casal desse hoje Fica por quanto? A gente tá falando Pra quem tá nos assistindo Querer comprar? Nesse posto aí agora É quinhentos É, né? Um só, né? É mesmo? Um branquinho aqui Vale quinhentos Quinhentos E a porquinha também? A porquinha Vou botar a porquinha Três reais Você comprou o mais barato Não foi? Ou não? Eu comprei o mais barato Mas já cresceu Comprei 230 Sei Cada um Isso Deu 462 E você quer dar continuidade Agora, Crispim Uma das dificuldades Não vou dizer dificuldade Porque alimentação todo dia, né? Todo dia Todo dia Você tem que estar Mando o pessoal arrumar Juntar comida na rua Sei Tem que botar um salzinho O negócio Pão também eles comem? Tem que botar sal Pra fazer o soro, né? Pão fatia Pão doce Pão de sal Qualquer um Qualquer um Qualquer um Eu sei Qual o melhor O saco é pra fazer o soro Aquela água ali Eles bebem Aí Contém o soro Que é o que sabe Pronto E aí Eu não estou fazendo melhor também Porque eu estou dependendo De comprar um tunel Eu serrado no meio Que é pra cozinhar osso Osso engorda porco Osso, né? O rapaz do alecrim Do açougue Ele me deu mais Tanto aqui no tunel Eu serrado E uma carne dessa Fica uma carne sadia Hein? Fica uma carne Essa aqui é a melhor carne Que existe de porco É Nativo É Porque criado dessa forma Aqui não é porco Criado de granja Isso É o porco caipira É o caipira É o caipira, rapaz Porco de granja Na ração ali Você come uma cara De sem gosto De nada É Aquilo ali é cana não, né? É capinha na pie Capinha na pie É na pie Isso aí É o capim Hoje que Pra triturar, né? Eu tô dizendo Nesse capim Você pode triturar Da cada animal Porco também come Porco come? É, rapaz Porquinho já tá tudo Já Breve Você vai ter a reprodução aqui E aí O porquinho Hoje recém-nascido Criança Tá quanto? Assim com 20 Ele aparta quanto tempo? Só depois de 30 dias 30 dias 30 dias Mas tá novo ainda, né? É, mas quanto é? O certo mesmo É dois meses Rapaz É Dozentos contos 150 Vai embora Vai embora É É muito bom, né? Olha A roça te proporciona isso Claro que na cidade também É Em decorrência Claro Se você tiver um terreno De proporções diárias Não pode Mas você tá criando Dentro de uma condição Eu não tô sentindo mal cheiro nenhum aqui É Não tô sentindo Pronto É isso aí Eu não tô sentindo nada aqui Tá muito bom Isso Pois é Então tá tudo bem organizado aí Não traz problema nenhum, né? Mas é isso, Crispim Quer dizer que o velho casarão tá aqui Não desmanchou ainda não Não desmanchou não Isso E aqui E nós ficamos bem aqui E a chuva caindo, você lembra? Chuva caindo Isso aqui era? Aí era a cascada Não foi direito Você vai pra fazer farinha Isso aí Pois é, gente Telefone bravo Pois é, gente Crispim tá ali atendendo o telefone E vocês observam que Sempre Crispim tá procurando Dotar aqui de uma condição Pra melhorar, né, Crispim? Ô, Crispim É sacana aí É sacana aí Pelo jeito É sacana boa É a manteiga É a manteiga Derrete mesmo na... Hein? É? É, rapaz Quando você passa ela no moedor Pra tirar a calda Ela quebra muito Porque ela é muito mole Muito mole, né? Muito mole, hein? Então é bom descascar E chupar os, né? Fazer os gomos É bom demais, viu? Essa árvore aqui o que é? É nativa, sabe? É a ingaseira In caseira, né? Tem valmir Ah, tem valmir, rapaz Isso dá uma sombra muito boa Aqui é a cerola Graviola 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 é muito bom, né? Pois é, rapaz Aqui tá o velho casarão Do Crispim Né? E aqui... Muito bom, Crispim Uma coisa melhorou, né? Água encanada Vai melhorar mais ainda Eu profetizo em nome de Jesus Né? E aqui hoje Você tá residindo aqui Tranquilidade total Chove, não tem problema nenhum Né? Sai aqui Logo ali tá a estrada Né? Já tá a estrada A estrada tá aqui E... E aquele garnizé ali? É o galinho pergé Que rapaz Isso é... Isso é cheio de problemas, viu? Isso... Isso é o pergé Isso canta Isso... Se vê um galo maior Quer pegar, não quer? É É Ele é todo... Olha lá, olha lá É, rapaz Olha lá Olha lá Ele é bonitão, viu? É Que charme É, rapaz Pois é Isso aqui é caju, né, Crispim? É o caju É, rapaz Caju Cacaba 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 Aquele da cada cabaça, né? Cacaba Bonita, né? E é bom, né? Muito bom É, isso aqui, né? É Pois é, Crispim Muito bom aqui Ia passando aí Não tinha nada acertado contigo Mas sempre existe a sua boa vontade E a gente sempre está aqui Mostrando esses momentos, né? Não só momentos do Crispim Mas com de outros E registrando aqui o que acontece na nossa zona rural Que é a zona rural de Onápolis E morar na roça É Tem muitos que fazem essa opção, viu, Crispim? É Porque realmente gosta, né? Muitos gostam E Colocam na prática quando pode, né? Morar na roça tem coisa melhor E plantar Enfim, é uma tranquilidade A gente está vendo aqui agora Não estou ouvindo zoada de nada A não ser do vento Quando Às vezes um passarinho É verdade Ou o galo quando canta Ou o galo quando canta Vamos cantando? Vamos aqui, Crispim? Vamos dar Mas é isso, Crispim Muito bom E A coisa A tendência em nome do Senhor É melhorar, né? Para você Para mim Para todos nós Que cremos em Deus, né? Olha que coqueiro bonito aqui, rapaz Olha Olha que coqueiro lindo É muito lindo, olha Você vê que as Olha como Ele É o coco É o coco É e todo verdinho, né? Bem verdinho, rapaz Muito bem arrumado Isso aqui é andu Eu andu Lá é o manteiguinha É Aqui é o andu Eu andu Do lado aqui está o manteiguinha É o aimpim Isso na região aí do descobrimento Na costa do descobrimento Porto Seguro E seus distritos Cabralha, Belmonte É o que rola, né? Vende muito com carne frita Vende, vende O pessoal O pessoal pede O pessoal de barraca Já deixa pré-cozido É só fritar, né? Sim É pré-cozido ali e tal E na hora frita Fica uma delícia Bom demais Não é ruim não, né? Uma carninha assada Sempre aqui à noite É aqui Ah, junto Porque eu passei É, né? Uma carne assada Você? É Muito bom, Crispim Hein? Pega uma carninha de sol Que tem um pedacinho de gordura Aí é que tá bom Aí é que fica excelente Pois é, Crispim Tranquilo aí Obrigado aí Fizemos um registro aqui Do seu sítio Da sua vida aqui Como você Sempre encara isso aqui Trabalhando, cuidando Isso é muito bom Então, tem Muito obrigado Eu sei disso E de força a Deus Em primeiro lugar Na cena de força de Jesus Isso Não, isso aqui é uma tranquilidade Não É o Senhor que sabe Qual o melhor pra nós Né? Eu tô aqui hoje Eu não sei Só quem sabe amanhã Verdade, verdade Verdade Acordou, agradeça Porque a vida É uma dádiva de Deus, né? Então, é só levantar Botou a roupa Primeiro, vamos agradecer É isso aí Obrigado pela noite Pelo suspiro que o Senhor Tá me dando Pela vida Pela minha saúde Né? Pelo pão de cada dia Que o Senhor me dá todo dia Nós temos a agradeção Com certeza E nós não tem nada Se não tem Deus Isso aí Deus é a base de tudo A Bíblia diz no Salmo 103,19 Que Deus tem domínio sobre tudo Né? Então Ele é o Todo-Poderoso Então tá aí, Crispim Muito obrigado De nada Tá bem? Pra você também Nós estamos aí Tranquilo Muito obrigado Pra você também Que nos assistiu até o final Muito obrigado Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like Seu comentário Porque é muito importante Então tá aí Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo